Boa tarde, seguidores, apoiadores e apoiadoras do Quim de Minhoca, seguidores do Facebook, Rumble, Youtube, pessoal tem enviado muita mensagem no privado e pouquinho de paroucas pescas, eu vou explicar aqui para vocês, perdi minha tralha, afundou em um lugar que dá 10 metros para mais, um amigo que é mergulhador não achou também, falei, mano desencana, vamos embora para frente, liguei a cabeça, a pesca é minha terapia, mas também tem que saber a hora onde está o perigo, onde vale a pena riscar ou não, por causa de um bem material não vale o risco também, e o lugar não estava legal para procurar, então acabei pegando uma carretilha para mim e graças a Deus a um novo patrocinador de Camboriú, ganhei uma outra carretilha, ele está despachando hoje, deve estar chegando no prazo de uma semana ou menos, como chegou essa daqui agora, a que eu comprei né, e essa daqui eu vou falar as especificações dela e eu vou estar fazendo uma desmontagem para ver se ela está bem lubrificada ou não, porque toda a carretilha modelo nova, mesmo lançamento que acabou de lançar agora, ela lança em larga escala e fica presa no galpão, você não sabe a temperatura, o local, as micropartículas de poeira, mesmo bem embalado, altera a graxa, o óleo e você não tem 100% do rendimento da sua carretilha, isso é fato, isso é incontestável, todo mundo que eu conheço que pesca de carretilha, que preza pela sua carretilha e quer aproveitar 100% da sua carretilha, eles fazem isso, pescadores mais básicos não quer dizer que os outros são melhores, não é, aquele já pega da loja, vai, já vai pescar para ele, não importa o desempenho da carretilha, ele não se importa muito em dar um arremesso longo, um arremesso mais preciso, às vezes não é nem arremesso, é somente descer a vara a profundidade, pesca de profundidade, tipo de curvina, tipo de, alguns tipos de outros peixes, né, é, das famílias do bagre, e eu sou pesca mais esportivo, eu não sou pescador de peusul, de pacu, já fui muito, né, de tilápia, de carpa capim, carpa cabeçuda, carpa cabeçuda, por exemplo, você fica quase uma hora para pegar uma de mais 10 quilos ali, às vezes até menor ou maior nos pesqueiros, então eu vou tirar aqui as ferramentas que eu vou usar, o alicate, você pode ver que o meu amigo na ponta aqui, ó, ele deixou retinho, deixou retinho e fez um furo aqui para me tirar o pino do carretilha, ele não entorta, é bem melhor do que aquelas chavinhas de você rosquear e querer tirar o pino, que aquele ali já entortou pino aí na mão de muita gente, a faca, a chave Phillips, que para mim serve para toda carretilha, e o menor pininho que eu tenho, para tirar a arruela de pressão dessa carretilha, então essa carretilha aqui, vamos começar falando dela, assim que eu fazer o unboxing, então vamos, o vídeo vai ficar um pouquinho longo hoje, né, que vai ser, sobre, além do unboxing, outras coisas, veio muito bem embalado, obrigado ao meu amigo aí, que vendeu para mim, inclusive, eu poderia ter importado essa carretilha, eu não importei, porque eu tinha pressa, e a diferença de valor não foi muito, eu ainda ganhei 50% de desconto, ainda ganhei 50 reais de um patrocinador, não, de um seguidor do canal, para estar ajudando aí, e aí eu escolhi esse modelo, eu vou estar mostrando o primeiro modelo, para te explicar o porquê que eu escolhi essa, ela vem muito bem embalado, e veio um brinde, cara, olha, vamos falar do brinde, ui, a patraíra, hein, Turbo Cias, sapinho turbo, crank frog, é, esse meu amigo aí, mandou muito bem, viu, falou que ia mandar mesmo um presente, ó, para pesca de traíra, esse não é bem um frog, mas faz o papel do frog, tá, ele parece mais um ratinho, alguma coisa assim, mas ele é emborrachado, pela espessura, parece ser mais reforçado, do que esses que vende aí em casa de pesca, é claro que, existe casa de pesca que vende escas melhores também, e o anzol não é muito grande, e, a ponta, eu estou vendo que é bem mais afiada, do que os outros frog que eu já tive, é claro que eu já tive outros também, que são maiores, menores, muito bom, gostei, anzol preto, uma chumbadinha aqui, normalmente é só anzol, né, Gostei, muito bom para pescar traíra, vou testar sim, essa daqui deve pesar, essa isca, você já vai tirar a prova já já, vamos botar aqui, vamos ligar, vamos dar um tare pra zerar, confirmar, 9 gramas? Nem parecia 9 gramas, hein, rapaz, vou deixar essa isquinha aqui de enfeite, vou tirar a balança, vou tirar a bainha da faquinha, vou tirar a faca agora, que eu não vou precisar, a caixinha da isca artificial, e vamos para o que mais importa, a carretilha, todo pescador quando pega uma carretilha já quer ir para o rio, né, mas estava entrando muito forte, o tempo está escuro, está meio perigoso, então hoje vamos tentar manter a calma aqui, sossegar o tubio, como dizia aqui amanhã, essa daqui é uma categoria CST da Cast King, modelo Zephyr, BFS, carretil de pino curto, olha, como vem bem embalado, presa manivela, vem o adesivo, que já vai para o caiaque, mas o caiaque eu estou, bom, eu não posso falar do caiaque ainda, que é uma surpresa, tá, o adesivo para você colar, a data que você trocou a linha, a libragem, é data, libragem, acho que é ali mesmo, para você saber a época de você trocar de lado, ou de linha toda, aqui é o manual de código de promoção, código, é um cartão, né, que eles te dão desconto na próxima compra, para você fazer o cadastro lá, a Cast King sempre teve esse diferencial, tem uma outra marca que tem, que eu esqueci, manual dele é muito lindo, cara, é muito grande, olha aqui, não dá para mostrar aqui, mas, e é tudo coloridinho, tá, então, vai explicar tudinho, 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 além disso, tenho, todas as peças, demarcadas da carretilha, com a numeração, você segue aqui, para ver o que é, cada peça, né, então, vamos guardar isso aqui de lado, vamos tirar do saquinho a carretilha, a minha do lado esquerdo, aqui, você não quis pegar outra BFS, essa aqui é BFS também, eu não vou largar BFS tão cedo, ou nunca, né, é muito boa essa pesca, é, a Black Knight 2, eu vou pegar outra, mais para frente não agora, essa daqui, é, mas, ela é mais ou menos, 160 gramas, contra 135, então, são 25 gramas a mais, que que eu vou fazer, para, diminuir o peso, aí, vai ter, uma parte que eu vou falar, outra parte que é segredo, rolamento de cerâmica, que eu vou botar, esses daqui, são rolamentos, NMB japoneses, eu vou trocar por, cerâmica, ou, híbrido de cerâmico, manivela, apesar desse carbono, eu vou colocar outro, você vê que a, o Sikinobi, vem a logo, da Cast King, eu vou deixar até o adesivo aqui, junto com a, com a isca aqui, ó, que eu ganhei de presente de brinde, e, eu troquei mais por essa, porque, essas daqui, não tem ninguém, reclamando dela, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em nenhum lugar, então, antes de você, comprar aí na loja, já sei, qual, vou comprar essa, porque o amigo meu indicou, mano, não, não faça isso, velho, pesquisa na internet, é tal modelo, vamos lá, quais são os prós e contras, entendeu, eu costumo fazer isso, é uma dica que eu dou para vocês, vamos abrir ela, a tampa dela é aqui atrás, que não atrapalha em nada, para baixo você abre, é um pino, firme, mas não é duro, e não é mole, ele é gostoso, a pegada dele, olha a pegada mesmo, não cobre ela inteirinha, pequenininha também, só que ela é um pouquinho maior, tá, você roda para baixo, tira, tem rolamento japonês, com oito sistema de freio magnético, enquanto o outro, era o freio que encaixava, dentro do carretel, carretel, com pino curto, eu estou vendo que o, carretel pode ser um pouquinho mais largo, ele é bem rasinho, deve ter aqui, um milímetro, para você colocar a linha aqui, vou fazer o teste de rolamento, ajuste, ponto a ponto, estrela, ponto a ponto, hoje em dia no mercado, não existe nenhum modelo, da, marcas intermediárias, aí na faixa de, de duzentos a quinhentos reais, que venha completa assim, tá, sempre vai estar faltando alguma coisa, nessas partes de, ponto a ponto, então, essas carretilhas chinesas, estão vindo muito boas, estão, estão muito tempo à frente, dessas daí, e são todas fabricadas na China, pode ver que ela é bem suave, muito suave mesmo, com rolamento original, NMV japonês, e nem estou rodando forte, olha lá, muito suave mesmo, ela é um pouquinho mais suave, que a, que a, Black Knight 2 que eu tive, mesmo com o, mesmo com o rolamento cerâmico, eu sinto que ela é, é mais suave, esse rolamento, é que esse rolamento NMV, desse, micro rolamentinho, não é rolamento normal NMV, ele tem uma, para a carretilha VFS, ela é melhor, então, ajuste ponto a ponto, estrela ponto a ponto, que é, maravilhoso, ó, ele tem bastante espaço, para afrouxar, para quando você guardar, e é firme, aí você vai apertando, segura no carretel, você vai sentir, o drag, mais ou menos, até onde que vai, o peixe que você quer, que toma linha ou não, ó, ela tem uma boa distância, até afrouxar, e até apertar, muito boa, eu acho que eu nem vou abrir o vídeo, para engraxar ela, ela está perfeita, cara, aqui, ela está rodando muito, deixa eu apertar, mais um pouco, chegou no ajuste zero, aí, você faz devagarzinho, e faz força, olha o tanque roda, com o dedinho, carretel de pino curto, ela vai, ela vai te proporcionar, um melhor arremesso, e precisão, ideia é fato, é, ela é mais solta, então, se você tem um controle, de ajuste zero, se você for indo, treinando aqui, ó, é, deixando no zero, o, o magnético, você, vai conseguir arremessar, até um pouco mais longe, até, aqui eu freiei bem, para cá, então, coisa, freia, e aqui afrouxa tudo, é para baixo, que afrouxa, esse foi um box, da carretilha, casting, Zephyr, BFS, ela especificações, aqui ó, vamos por parte, gear rátil, é, ele tem uma volta, de 7, 2, 1, capacidade, de 16 milímetros, 70 metros, só que, com certeza, para acabar 70 metros, da linha 16, tem que ser linha de bitola fina, é, muita gente fala, ah, mas, linha, multifilamento, milímetro, não muda, muda, eu vou botar o link, embaixo, mostrando como, o diretor geral, da YGK, do Japão, daqui do Brasil, representante do Brasil, mas do Japão, é, ele fala sobre, os milímetros, não tem como medir, milímetro e linha, ela é massa, gente, você imagina, pegar uma linha, de tecido, e medir no paquímetro, ela vai achatar, não tem lógica, você medir uma linha, em milímetro, não tem, não existe isso, e, ela molhada, e ela seca, é também diferente, então, por isso que o japonês, ele mede a linha, por libras, e por números, 1.0, 1.2, 1.3, 0. alguma coisa, que não são milímetros, tá, é, que são mais precisos, tanto é, que todas as linhas, japonesas, YGK, é, entre outras, é, não são medidos, por milímetros, são os sites, que colocam baseados, em milímetros, daquela linha, para você só ter uma noção, caso você não conheça, aquela linha, né, é, tem um recolhimento, de mais ou menos, quase, 79, é, 76 centímetros, por volta, que é 721, é, muito legal, ele tem, 6 mais 1 rolamento, eu não vejo necessidade, mais do que isso, onde vão estar, esses rolamentos, na tampa, um no carretel, um no, um no, apoiado pião, e um no ajuste, fino, só aqui, tem 4, rolamentos, por isso que arremessa, pra caramba, e o pino curto, do rolamento, aí, desses 4, sobraram 2, que é, a, tem essa manivela, tem um pino, da manivela, lá embaixo, aqui na carcaça, tem um rolamentinho, pequenininho, apoiando, ali, muitos, é, carretidas, são enganadas, as fabricantes, são enganadas, falando que o rolamento, é bucho, mas, essa daqui, é o rolamento, e o rolamento, de rolete, rolete, não, do, anti reverso, que é, quando você roda, e vai virar pra trás, ele trava, entendeu, então, esse daí, é o review, da carretilha, Zé Fir, uma das melhores, carretilhas, que tem, BFS, aí no mercado, hoje, tem muito, na gringa, os gringos, falando muito bem dela, tanto nos Estados Unidos, na Europa, Ásia, então, eu optei por essa, e essa daqui, não é cara, ela é metade do preço, quase, a metade do preço, da, da que eu tinha, da Black Knight 2, então, por que não testar essa, pra ser mais barata, na verdade, gente, entre as varas, de carretilha, eu tô em dúvida, entre algumas, tá, é, porque eu afundei, com uma vara, só tô com uma agora, e como eu vou tá, com três carretilhas agora, eu vou precisar, de mais de algumas varas, vão ser varas, ultra light, e apenas, uma, que eu vou ter, uma vara, de 12 libras, não vai ser nem 14, então, não entra nem na light, vai ser, pesca normal, só a carretilha, que vai ser, ultra light, às vezes, e eu ganhei, uma, carretilha torrent, do meu patrocinador, é, que ele enviou hoje, e ela provavelmente, eu vou tá usando na, vara normal, e, e a outra carretilha, vai ser surpresa, tá, a torrent, eu já falei mesmo, se capou aqui, eu já postei aí, no, no facebook também, então, eu quero agradecer, Central da Pesca, que me vendeu, essa carretilha, com super desconto, virou meu apoiador, e patrocinador, do canal, é, me deu, uma outra carretilha, de presente, que foi a torrent, e tá vindo, mais coisa pela frente, aí, e eu tô quase, fechando com, patrocinador, de iscas, também, e isso é, graças a vocês, que seguem o canal, que sempre me desejaram, bem, é, quero agradecer, a todos, de coração, quero agradecer, os apoiadores, as apoiadoras, do canal, quem de minhocas, as pessoas, que, me mandam mensagem, até a noite, quase de madrugada, pô, quem se separou, com os vídeos, não é, que eu perdi o meu material, gente, então, depois de amanhã, amanhã, ainda vai estar meio ruim, um tempo, aí, eu vou estar testando, essa carretilha aqui, eu vou estar colocando, uma linha nela, provavelmente, uma linha, entre 14 e 16, pelo porte dela, é, e vamos fazer, os testes amanhã, né, estou bem empolgado, é, esse daqui, talvez eu não, eu não bote no caiaque ainda, que o caiaque ainda, vai ter uma surpresa, mais para frente, aí, é, porque agora, eu estou vivendo disso, né, das vendas, e, graças a isso, eu consegui, me tornar, um pescador esportivo, de Tucunaré, eu, me tornei um pescador, mais consciente, então, agradeço muito, eu vou ficando por aqui, e um beijinho, do Popô do Quente, de Minhocas.